Música Muito bem, o Criatividade sempre procurando novidades e a gente encontra, tem aquele dito, quem procura, acha. E nós achamos um esporte, uma nova modalidade que está arrebentando em todo o mundo, no Brasil, e chegou ao Piauí, exatamente em Teresina. Eu estou com a Josi Marques, que é uma das estruturas desse esporte, e ela vai dizer que esporte é esse maluco radical, Josi, tudo bom? Tudo bom, hein? Aqui é o Slackline, as manobras que faz aqui, chama Trickline, nós estamos mostrando agora. Essa modalidade é a modalidade de competições, que são feitas mundialmente, e nós temos também o Alterline, que agora é uma nova modalidade do Slackline. Bacana, Josi, e o que a gente vê agora é que os homens estão realmente, assim, numa sessão muito grande. Como é que faz para atrair as mulheres, no caso, como você, Josi? Isso, homens praticam mais do que as mulheres, mas nós temos uma campeã de Slackline. Opa! Mas aqui em Teresina ainda é pouca, poucas meninas que utilizam o Slackline. O Slackline é muito bom, a gente começa baixinho, com uma modalidade do nosso amigo ali, com... Ele está usando yoga, né? Que é o Yoga Line. Yoga Line. As meninas já podem vir aqui na Puticabana, todo final de semana a gente está com um projeto aqui, para a gente ensinar essa galera nova também, que é as mulheres, né? Participar do Slackline. Você acabou de organizar um campeonato, né? Como é que foi a organização, a participação dessa moçada? Como é que os atletas desse esporte estão recebendo esse esporte e o campeonato em si? Como é que foi, Josi? Olha, o campeonato foi muito bacana, foi lindo. Os meninos adoraram. Vieram gente de Tocantins, Aldeias Altas, Caxias, São Raimundo Nonato. Vieram gente de vários lugares aqui de Teresina. Quem levou o troféu? Foi o rapaz de São Raimundo Nonato, o Iago Castro, que foi o campeão da modalidade Trik Line. E nós tivemos também o de Tocantins, que foi o segundo colocado. Tiago foi o terceiro da modalidade Trik Line. Tiagão que está mandando ver ali, né? Isso, é isso. Fazendo as manobras do Trik Line, as mais básicas do Trik Line. Agora você, como instrutora, já dá algumas piruetas no Trik? Não, eu prefiro o Yoga Line, porque aí já é mais para quem tem mais coragem. Epa, show de bola, cara. Maravilha. Show. Tá aí, Tiagão. Valeu, cara. Show de bola. Maravilha. Agora eu queria só que você fizesse o convite para a moçada Teresina, que pode, com certeza, vai se apaixonar por essa nova modalidade. Nova, porque começou em 2014, né, cara? Isso, isso, isso. Convida aí a galera para, e onde pode encontrar, né, vocês, instrutores, para passar todas as instruções aí para essa moçada que está vindo com muita gana. A nossa juventude, ela tem gana, ela tem vontade, sabe? É, exatamente. E precisa disso, né? De um cara como você, de uma menina como a Josi. Então, para fazer acontecer. Com certeza. Eu convoco todos vocês, a quem quiser conhecer o Silek Line, todo final de semana aqui no Parque Coticabana. Ou você pode entrar na nossa fanpage, né, que é T-E-Slek, né? T-H-E-Slek. E eu vou deixar um recado para os governantes, né, que a gente utilizava o Parque Cidadania, que dê uma olhadazinha nessa matéria, que libere lá para nós praticarmos o nosso esporte, chamar as criançadas. A gente mostrou para você algumas modalidades dentro desse esporte, agora a gente vai mostrar a que talvez seja a de menos riscos, entre aspas, vamos dizer assim. João Vitor é campeão dessa modalidade, do Yoga Line. João Vitor, como é que foi a dificuldade para você chegar, sagrar ser campeão? Ah, eu nem esperava ser campeão quando eu cheguei lá, né? Aí eu só fui chegando e dando o meu melhor. Mas, claro que com respeito a todos os outros participantes também. Bacana. Nessa modalidade teve muitos participantes? Teve sim, eu sei que de uns 10, 11. Teve alguns que eram para comparecer mais, mas não foram, por algum motivo. Agora, João, para você que está começando, que já se sagrou ser campeão dessa modalidade, qual o seu recado aí para a galera chegar mais e praticar mais Yoga Line, Street Line, Longa Line? Qual o seu recado aí? Como é que você faria esse convite para atrair a juventude assim como você? Chamar todo mundo para treinar um pouco de estático, Triki Line, Yoga Line, né? Tudo isso aí faz bom para a vida, para a saúde. Bem para a saúde, né? Muito bem. A gente mostrou, criatividade mostrou para você, direto da Puticabana, mais uma modalidade esportiva que está ganhando o mundo, o Brasil, e chegou a Teresina em 2013, 2014. Isso é criatividade, cara. Você tem alguma história, você tem algum lance para mostrar para a gente? Entre em contato aí com a nossa produção pelo 3133-3377. Quem sabe a próxima matéria do Criatividade pode ser com você. Com as imagens do Roniel, os trabalhos técnicos do meu amigo Rui e a edição do David, conhecido como David Beck, estamos chegando ao final de mais um Criatividade direto da Puticabana com a galera do Street Line. Yeah! Moleque na veia! Valeu, moleque! Valeu, moleque na veia!